Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu trago essa imagem aqui, é uma imagem solta, que é desse livro aqui que a Johanna disponibilizou agora na época da pandemia, para que nós imprimíssemos e colorisse. Então, são várias páginas aqui, já muita gente já adquiriu, tem o PDF deles, e eu vou ver se eu disponibilizo para vocês o PDF aqui embaixo, para quem ainda não conseguiu adquirir, não sabe como adquirir, tá? Então, é uma das folhas que eu tirei aqui, eu ainda tenho que mandar, ainda, colocar o aspiral, né, que ainda não foi possível para mim. Bom, antes de estar fazendo o colorido aqui para Marisa e Levi, eu vou estar fazendo uma correçãozinha aqui, desse livro aqui, Jardim dos Passeios e dos Devaneios. que quando eu fiz essa imagem aqui, esta imagem, né, eu disse, né, para quem eu estaria colorindo e esqueci de uma pessoa, uma pessoa acabou passando batido sem eu fazer o comentário aqui. aqui, foi para o Gato Tumbler, ele me pediu que eu fizesse um colorido nesse livro e eu esqueci de mencionar ele. Então, Gato Tumbler, desculpe, mas eu estou me corrigindo. inclusive, se você estiver vendo esse vídeo agora e não tiver visto, aonde eu mostrei os lápis da Faber-Castell, a resenha dos lápis, foi dos lápis pastel da Criatic Cis e do Faber-Castell metálico. E eu fiz esse com Faber-Castell metálico, todo com Faber-Castell metálico. Só que eu esqueci de mencionar o seu nome. Então, é só você ir lá naquele vídeo, né, e ver. Mas eu não, eu perdi a gravação do colorido, tá? Então, lá só vai ter mostrando a resenha dos lápis, o que eu achei do lápis da Faber-Castell e mostrando depois de pronto, porque o colorido, o vídeo do colorido eu perdi, tá? Então, essa ressalva que eu queria passar para vocês. E além de Marisa e Levi também, eu vou estar respondendo a Sara Carvalho, que ela pediu que eu fizesse um colorido em algum livro que eu tivesse e usasse o lápis Léo Léo Ouro, que é essa caixa aqui, que, né, já tirei bastante lápis daqui para fazer o vídeo, tá? É, foi me pedido que eu fizesse, né, a Sara Carvalho. E a Anne Cortez também fez o mesmo pedido, que eu fizesse um colorido, que ela queria ver um colorido com esses lápis. Então, hoje, o colorido vai para Marisa e Levi, Sara Carvalho e Anne Cortez, tá certo? Então, gente, eu vou começar aqui o colorido com esses lápis. Deixei já separadinho aqui. Eu vou começar com esses peixes aqui. Deixa eu dar uma aproximada. E eu separei algumas cores aqui, ó. Deixei essas três cores separadas para fazer aqui o colorido desses peixes, tá? Então, eu vou estar fazendo esses daqui, desse formato aqui, desse desenho, tá? Então, eu vou estar fazendo essa parte, opa, essa parte aqui, olha. Deixa eu virar um pouquinho assim para ficar mais fácil para mim. Essa parte aqui, olha, com esse azul. Vou estar fazendo essa parte aqui também, tá? Não vou estar, assim, colocando muita força, tá? Eu só vou estar passando, assim, um pouquinho e dando uma puxadinha de leve. Porque daqui a pouco eu vou entrar com outra cor aí e vou estar misturando, tá? Que, no caso aqui, a gente pode estar entrando... Deixa eu dar mais uma esfumaçadinha aqui. Que, no caso, a gente pode estar entrando tanto com azul claro, como a gente pode estar usando o lilás para fazer esse efeito. Eu vou estar usando o lilás, tá? Eu vou estar vindo aqui, olha, onde eu dei uma esfumada. Se a gente quiser também, ainda pode deixar um pedaço e seguir com o azul claro também nesse meio. A gente pode estar brincando, né? Com as cores, misturando. Ver quais cores combinam, né? O que vai ficar legal nesse colorido. A gente pode estar fazendo aquele teste antes para poder estar colorindo aí o nosso desenho, né? Ver que cores combina com que cores, né? Quando vocês acharem uma combinação legal, vocês façam... Vocês têm um bloquinho, um caderninho, e vocês vão utilizando aí para brincar com essas cores. Agora eu vou estar aqui, olha, com esse azul claro. Vou estar fazendo essa parte aqui. Um azul claro. E do bem, eu vou estar usando também o lilás. Poderia estar usando o azul, mas eu aqui, agora eu quero o lilás. Gente, se vocês gostam das cores mais puxadas, mais escuras, vocês usem, usem o lápis com mais força, tá? Eu quero assim, mais clarinho. Então, eu estou utilizando ele no formato mais clarinho, tá? Mas vocês podem estar utilizando eles com mais pressão. Deixa eu fazer mais um pouquinho aqui. E aqui também eu vou vir, olha, com o lilás, tá? Deixa eu fazer aqui nessa pontinha também, que eu não fiz. Dá uma esfumadinha aqui. Então, a gente pode estar aí brincando com as nossas cores. E nessa outra parte aqui, eu vou estar vindo com o lilás, tá? Então. A gente faz o comecinho um pouco mais escuro e vai esfumando. Já vou fazer aqui também. E com o lápis mais escuro, o azul mais escuro, vou esfumar aqui esse pedaço. Sempre entra um pouquinho na cor, né? Que a gente já coloriu. A carinha dele eu vou fazer a mesma coisa, vou dar umas manchadinhas aqui nas extremidades, nas pontas. E aqui eu já vou entrar com o azul claro. Vou dar mais uma acentuada aqui nesse azul. Que não ficou muito legal, gente. Já tava claro. Quando eu passei o azul claro, ficou mais dissolvido. E aqui também, ó. Eu vou passar esse azul aqui. Esse azul mais claro. Bom, os outros eu vou estar fazendo a mesma coisa, tá? Vou estar usando essas três cores. Mas assim, não precisa exatamente fazer igualzinho. Fiz aqui, tá? Vocês podem estar variando aonde vocês vão colocar essa cor. Agora deixa eu passar pro outro peixe aqui. Que vai ser esses dois três. Essas cores aqui, elas têm nome. Eu nem passei pra vocês, tá? O azul mais escuro é o azul escuro, que é o 9. O azul claro é o azul, que é o 11. E esse roxinho, que é o violeta, é o 7, tá? Foi o que eu fiz esse peixe. Se alguém tem esse lápis e quiser fazer da mesma cor. E o próximo peixe, que são esses mais compridinhos, aí, mais magrinhos. Eu vou estar usando o laranja pardo, que é o 10. E o rosa, que é o 15, né? Não, 19. É o 19. Então, esses aqui, eu vou estar usando essas cores que eu falei. Então, ó, eu vou passar esse laranja aqui nas pontinhas. Minha carinha dele aqui. E agora eu vou estar usando o rosa. E com esse outro aqui, ó, eu vou estar puxando assim, ó. E criando essa outra cor aqui, misturando os dois. Eu achei que não ficou muito. Deixa eu... Deixa eu criar aqui uma cor um pouquinho mais escura aqui, gente. E passar novamente esse lápis aqui, que eu acho que agora eu vou conseguir chegar no tom que eu quero. Passando até em cima da outra cor. E vai ficar assim, tá? E a carinha deles vai ficar a mesma coisa. Se vocês quiserem dar uma pintinhazinha aí de outra cor, vocês também podem. Vou passar agora pra essa folha aqui. Eu vou estar usando aqui o verde grama, que é o 15. E o verde, que é o 6. Então, aquela coisa normal, né? Que eu geralmente faço. Aqui eu vou estar fazendo... Puxando, assim, os risquinhos, tá? E depois eu vim com a outra cor entrando aqui. Fechando aqui a parte de baixo. Deixando fechada a parte de baixo. E aqui vai ficar, assim, os risquinhos. Aonde eu vou entrar com a outra cor. Essa parte que tá aqui dobrada, eu vou fazer já com mais força aqui. Deixando bem escuro. Gente, sei lá se eu mostrei pra vocês aqui, né? Espero que tenha mostrado. E aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali. Aqui eu posso até já deixar a cor fechada antes de começar a fazer os risquinhos. Então, eu vou riscando aqui, ó. Dando os riscos. Tá, e agora eu vou vir com esse mais claro e vou estar passando aqui. E se por acaso você achar que conforme você passou o verde claro, deu uma diluída, né? Você pode voltar e dar mais uns riscos aqui pra deixar assim um pouco marcado, tá? A nossa intenção é deixar assim riscado, tá? E esses caulezinhos aqui e os outros caules que eu ver por aí, eu vou estar usando esse azul petróleo, que é o 34, que é um verde bem escuro, tá? É verde, mas eles chamam de azul petróleo. Então, todos esses talinhos que aparecerem aí, eu vou estar usando esse azul petróleo aqui. Eu tô fazendo assim, gente, que é pra facilitar, pra depois voltar com o restante já colorido, pra vocês não precisarem ficar perdendo tempo ver eu aqui colorindo, 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 tá? E eu vou estar fazendo essa parte que eu já fiz aqui e daqui a pouco eu volto com essa parte já adiantada pra gente poder continuar. A gente vai passar pra essa flor aqui agora. Eu vou estar fazendo a parte aqui de cima. Dando ali. A voltinha aqui, ó, mais forte. Aqui também, ó, pra dentro. E o resto aqui, ó. É só esfumaça. damos uma fortalecida aqui então esse matinho aqui, estou fazendo aqui a parte de baixo dele mais escuro esse aqui é o azul petróleo e esse que eu usei na flor é o pink 26 tá e agora vou estar passando esse verde mais claro aqui que é o 17 verde claro está passando de cima para baixo entrando um pouquinho aí dentro da outra cor deixa eu ver aqui agora vamos fazer essa folha aqui né vamos usar esse outro verde aqui que é o verde mesmo 6 eu vou estar vindo de lá para cá depois aqui no meio eu vou estar colocando uma outra cor tá tem essa folha aqui na frente né a outra maior também é a mesma coisa teria a folha na frente com esse mais escuro aqui ó eu vou estar completando aqui o meio ó vindo de um lado do outro de um lado do outro aqui ó vindo daqui para lá de lá para cá esfumando aqui no meio para deixar esse efeito mais escuro podemos dar uma reforçada aí ó deixar só uma sombrinha aqui no meio tá e nessas flores aqui eu vou estar usando o amarelo juntamente com o laranja nessa verdade esse aqui é amarelo escuro e esse aqui é amarelo tá então o que eu vou estar fazendo a parte de baixo aqui ó vou estar passando o nosso mais escuro aqui ó vou passando aí a volta toda sempre fazendo a parte de baixo mais escura né vou dar mais uma reforçada se quiser desculpa aí gente também esqueci de comentar com vocês aqui ó que eu imprimi as imagens desse livro aqui todo com papel 120 grãos tá eu queria de 150 mas eu não achei de 150 eu comprei o de 120 mesmo e imprimi e não tô achando ruim para imprimir para colorir não é bem boazinha a textura do papel tá eu comprei aquele opalinho 120 tá bom agora com esse azul aqui que é o azul royal 25 eu vou estar colorindo essa flor aqui ó tá essa parte e na parte de baixo tá passando esse azul mais clarinho não vai dar muita diferença não mas sempre dá alguma essa é a parte de baixo tá 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 ó 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 contorno todo aqui, com esse azul petróleo hoje eu tô correndo aquela beleza com esse verde aqui, deixa eu ver aqui, o verde claro eu vou tá, ó, indo mais forte, dando uma clareada aqui na beirada isso, tá, e é isso aí agora com esse amarelo, o 01, eu vou tá fazendo aqui a lâmpada esse brilho em volta da lâmpada, ó, que vem até aqui assim, ó, tá vendo? tem aqui, ó, são mais janelinhas, eu vou tá fazendo também, olha de amarelo, tá, aqui tem outras janelinhas e tem umas pedrinhas aqui, essas pedrinhas eu vou tá usando esses dois tons aqui, ó o prata, né, que é esse metálico, 23 e o cinza que é o 21 então eu vou tá fazendo parte das pedras, algum detalhe em cima, embaixo, do lado então não importa, é só umas manchinhas que eu vou tá dando aqui, porque é bem pequenininho aqui, ó, e o restante do detalhe eu venho com esse outro aqui, porque infelizmente nesse kit de lápis de 36 cores eles vêm com 6 cores metálicas e isso faz com que diminua a a nossa quantidade de lápis colorido, inclusive eles limitaram, né, não tem é, dois pra, é metálico, é dois, meu Deus, que gagueira gente, não sai, não tem dois cinza, tá, só tem um então, eu vou fazer aqui as pedrinhas assim, desse jeito, tá, vou tá dando uma manchadinha o, as paredes aqui eu vou tá usando nesse aqui, ó, é o ocre, o 31, tá, então aqui, ó eu vou tá passando esse ocre, não com a totalidade de cor, mas eu vou, ó, vou esfumar eu ia fazer de cinza, mas como eu resolvi fazer as pedras tom de cinza, e não vai ter como eu fazer aqui as paredes cinza, né, dessa torre aqui, então essa torre eu vou tá usando o ocre, tá, então vou tá fazendo um tijolinho cinza, a parede de ocre, tá se quiser dar mais uma reforçadinha, a gente pode tá dando mais uma reforçadinha aí no nosso colorido preste atenção que eu tô segurando o lápis mais do meio pra cima, pra poder esfumar melhor, não tá botando peso e muita cor, porque não é isso que eu quero agora com esse lápis aqui, o marrom, que é o 8 eu vou tá fazendo aqui, ó tô fazendo essas partes daqui de cima, tá também não vou tá calcando o lápis, eu vou tá fazendo bem delicado aqui acho que tá dando pra vocês captarem aí, né tá levando aqui uma cerquinha e essa cerquinha aqui eu tô fazendo com essa cor tá e assim a gente vai terminar esse castelo bom gente, agora eu vou fazer o peixe aqui, eu vou tá usando o violeta, o 7 o rosa que é o 15, o rosa que é o 15, não, 19 gente, e o vermelho que é o 2, tá com esse violeta aqui, eu vou tá fazendo essa parte aqui ó não tem outro ali que eu não peguei então todas essas partes aí eu vou tá fazendo aqui assim e eu vou tá usando também o azul escuro o 8, é o 9, gente, eu dei uma parada pra fazer a ponta aqui, porque senão eu não ia conseguir fazer isso aqui, tá eu tinha falado que era o 8, mas é o 9 então e assim a gente vai misturando aí as cores e com esse preto aqui eu vou entrar aqui mais nessas nessas outras partes que eu não não colori aqui ó aqui ó entrar um pouquinho aqui tá dando gente tá embaixo né aqui em cima também vou botar um pouquinho aqui ó não vou fazer aquele pretão não tá, só tô fazendo meio acinzentado aí com o rosa eu vou tá, olha passando por cima desse preto que eu acinzentei ele aqui aqui ó tá aqui eu só passei na parte de baixo não passei na parte de cima e aqui eu vou fazer assim aqui eu já vou tá usando esse rosa tá tem algumas partes aí já aqui gente que eu adiantei pra não ficar muito demorado o vídeo tá porque eu poderia também ir colorindo e depois acelerar mas mesmo assim ele fica bem grande porque ele não vai diminuir tanto, ele diminui mas ainda fica grande com esse lápis aqui que é o vermelho eu vou tá fazendo umas partes aqui assim olha deixando sempre embaixo a pontinha branca então vou tá sempre trabalhando dessa maneira tá mas nunca indo até o fim tá sempre deixando aí ó tá sempre deixando aí ó a gente vai fazendo forte vai dando uma uma diminuidinha aí e eu vou fazer isso em tudo inclusive na carinha dele que tem essas gotinhas aí também vai ser a mesma coisa vou tá usando fazendo e também do mesmo tipo de colorido tá inclusive essa parte aqui ó vou tá fazendo vai fazendo vai fazendo vai ficar um efeito bem legal depois de tudo colorido deixando essas partezinha branca dá um efeito bem legal gente aqui na gota vou fazer a mesma coisa olha na ficou talvez hein vem aqui deixa a parte de baixo sem colorido tá aí aqui dentro a parte da carinha dele por dentro eu vou fazer de rosa tá Então vou seguir com isso aí Bom gente, terminei Aqui eu marquei com a régua Passei o lápis, aquele ocre E passei no fundo Pra ficar certinho Aqui do lado eu coloquei a fita crepe Pra delimitar também, pra poder fazer aqui o fundo também com giz pastel seco Só que eu esqueci de tirar um pouco da cola Porque a gente cola em algum... Por exemplo, aqui na minha mesa Você cola e solta, cola e solta algumas vezes Pra tirar um pouco daquela força, daquela cola Eu esqueci de fazer isso antes de colar E não sei se dá pra vocês verem, né? Deu uma feridinha aqui no papel Com mais cuidado que eu tentei tirar Tá, olha Então é bom a gente tirar um pouco Cola e descola Cola e descola Quando você for tirar daqui Não tá com tanta cola E não gruda Tanto do papel, tá? Infelizmente aconteceu isso aqui Tá, mas Tudo bem Acontece Então às vezes é bom acontecer Certas coisas com a gente Pra gente alertar Eu até já mostrei a vocês Sobre isso em algum vídeo aí atrás Mostrando como colar e descolar Numa superfície Pra depois colocar aqui no papel, né? No livro E... Hoje eu acabei esquecendo Então tá, gente Tá aqui o desenho pronto Espero que a Marisa Marisa e Levi Tenham gostado Da finalização Do colorido E... As outras meninas também Que pediram Que eu usasse O... Lápis da Léo Léo também Tenha... É... Gostado do resultado Que foi a Sara Carvalho E a Anne Cortez Né? Que me pediram Que eu usasse o lápis Tá? Eu nunca tinha usado esse lápis E... Aqui foi a primeira vez também Eu achei o lápis bom, tá? Mas eu ainda vou fazer uma tabela Pra vocês Pra vocês verem A... A... Todas as cores Eu procurei usar Praticamente Todas as cores Essas aqui Algumas cores Que ficaram na caixa Deixa eu pegar O que ficou Dentro da caixa Gente O que eu não usei Foi... O únicos que eu não usei Foram esses daqui Ó Tá? Eu usei até os metálicos Eu usei aqui Então esse daqui Então esse daqui Foi o único Esses dois Esses dois metálicos aqui Esse azul marinho Esse laranja claro aqui O vinho, né? O vermelho escuro E o branco E o branco Foram os únicos lápis Que eu não usei Da caixa de 36, tá? Eu praticamente usei todos Aqui eu usei os metálicos, tá? Nesse vaso aqui Eu usei todos os metálicos, tá? Aqui nas pedras também Eu usei o metálico e o cinza, tá? E só ficou faltando uma coisa Aqui também Deixa eu colocar aqui rapidinho Pra mostrar pra vocês Que eu esqueci, gente Um detalhe aqui Que ficou faltando Vamos ver se pega aqui É aqui, ó Esse branco aqui, ó Uma escaneta branca É o ó, né, gente? Então tem que fazer um branquinho aqui, gente Tá? E a caneta branca não está pegando É isso, gente Ficou faltando Foi esse branquinho aqui Mas a caneta não está pegando direito, ó Nenhuma caneta branca a minha pega Sempre tem esse problema Mas foi só isso, tá? Então tá, gente Obrigada Fico com Deus E até a próxima